Todos que correm no estádio, a palavra stadion, no grego na verdade significa uma pista de corrida de 185 metros. É que os estádios tinham uma pista de corrida, essa pista de corrida é chamada stadion. Eles tinham todas aquelas arquibancadas em volta, aí no final, aquele estádio virou estádio. Todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E essa é a maneira de nos preparar para o tempo do fim. Não é correr sem meta, é correr para alcançar o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. As grinaldas, a coroa de louros, folha de louros. Nós porém é incorruptível. Assim coroa também eu, não sem meta. Queridos irmãos, vamos estabelecer a nossa meta. Por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que que Deus me salvou? Por que que eu estou na igreja? Eu não estou na igreja para ter uma vida, só ter saúde e prosperidade financeira. Não, eu estou na igreja porque Deus tem uma missão para mim. E eu preciso cumprir a minha missão. E eu vou dizer uma coisa queridos irmãos, a missão que Deus deu para nós é o Evangelho. Deus não deu para a igreja a missão de ação social, mas Deus levantou irmãos da igreja que fazem ações sociais. Graças a Deus por isso. Eu quero dar um testemunho à minha família. Nós temos negócios. Lá em Uberaba, a nossa família está envolvida com ações sociais. Nós somos o mantenedor do hospital de câncer, Helio Angote. Aquele hospital ia fechar as portas. Mas aí meu pai que já dorme no Senhor, ele falou, vamos ajudar esse hospital. E hoje o hospital está aberto ainda e recebe pessoas, cura pessoas com câncer gratuitamente. Mas não é a igreja que se envolve, a igreja pode até apoiar. A igreja que se tem que se envolver, tem que se dedicar ao Evangelho. Jesus falou para os discípulos, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou? Não, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E 1 Timóteo 2 fala, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguei ao pleno conhecimento da verdade. A igreja como eu tenho como missão o Evangelho. E nós como casais, podemos abrir a nossa casa. Ter as células em nossas casas, cuidar de pessoas. Hoje, graças a Deus, nós temos uma prática. De sair para a rua e orar pelas pessoas. Com a camiseta, posso orar por você? Milhares estão se convertendo. Curados. O Brasil inteiro. Está uma tremenda alegria para nós. Mas olha só. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto. Boxeio. Na palavra lutar aqui é boxe. Puxa, tinha boxe naquele tempo. Não como desferindo golpes no ar. Mas eu esmurro o meu corpo. Esse corpo é preguiçoso. Para coisa do pecado, pular carnaval. Uh, está cheio de energia. Quatro dias sem parar. Mas para orar, ora por dez minutos e já pega no sono. Então eu preciso esmurrar o meu corpo. Reduzindo a escravidão. Para que? Olha, aí está o perigo. Não nos iludamos. Paulo dá muitas advertências. Para que tendo pregado a outros. Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Existe o perigo de eu estar pregando hoje à noite e um dia ser desqualificado. Vocês entram e eu estou fora. Então nós temos que nos preparar a ter o temor do Senhor. Vamos ler alguns versículos mais. Mateus 24. Eu vou ter que ler rápido, não deu muito tempo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Fala de Israel aqui. A figueira secou quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. Depois, quando Tito, General Tito, entrou em Jerusalém. E destruiu Jerusalém. A figueira foi cortada. Mas graças a Deus. No ano de 1948, a figueira floresceu. E teve um brasileiro no meio, Oswaldo Aranha. Quando você visita Israel, você vê lá o monumento a Oswaldo Aranha. Ele foi o grande diplomata que articulou a restauração da nação de Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Esse verão indica a vinda do Senhor. Assim também vós, quando vir de todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, nem os anjos dos céus, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não fiquem ouvindo essas predições aí. Ah, o Senhor Jesus vai voltar tal, tal dia, tal, tal hora, tal, não. Não são os maias que vão previr, vão dizer, predizer a volta do Senhor. Não é como se chama aquele Nostradamus. Não é Nostradamus. Jesus falou claramente, só o Pai sabe. Então não cabe a nós, adivinhar que ano, que dia. Cabe a nós nos preparar. Pois assim, aí vem os sinais. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam e bebiam. É o que acontece hoje. Quando fala comiam e bebiam, não é só o comer e beber para poder sobreviver. É comer e beber por prazer. Bebida. É chique. Isso é todas as propagandas, sempre com um copinho na mão. Mas não é água que tem dentro não. Comer e beber. Por prazer. Pela gula. Casavam e davam-se em casamento. Não é um casamento normal. As coisas do pecado. Coisas sexuais. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo. Aqui não fala dois estarão no culto. Não fala que dois estarão numa reunião de oração. No campo. Porque é no campo, no trabalho do dia a dia que você é provado e testado. Porque hoje a noite se Jesus vier, todos nós vamos ser arrebatados. Por quê? Porque no culto, se Jesus vier, todos nós estamos preparados hoje a noite. Estamos em espírito. Mas é no trabalho. Que Deus testa o nosso coração. Duas mulheres estarão no moinho. Duas mulheres naquele tempo. A mulher não trabalhava fora. Trabalhava em casa. No moinho quer dizer fazendo comida. Uma será tomada e deixada a outra. Não é que todos vão ser arrebatados. Essa é a palavra aqui. Eu não vou entrar em discussão doutrinária. Por favor. Essa não é a minha meta. Eu só estou aprescendo a palavra do Senhor. Portanto, vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então a maneira de nos preparar é vigiar. Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Vigiaria. E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui tem muitas aplicações dessa palavra. A sua casa aqui pode ser a sua família. A maneira como você cuida de seus filhos. Você deixa a casa aberta. O inimigo em. E arromba a sua casa. E leva seus filhos. A casa também é a nossa pessoa. Você abre o seu coração. O inimigo entra no seu coração. E rouba. Todas as coisas preciosas. Rouba o amor de Deus. Daí você não sabe. Por que eu perdi a presença de Deus? Antes eu orava tanto. Hoje eu não tenho nem vontade de orar. Antes eu lia a palavra. Hoje eu não tenho nem vontade de pegar a Bíblia. É porque o inimigo. Você deixou o inimigo arrombar a sua casa. Ele entrou e levou. Todas essas coisas preciosas. Por isso ficai também vós apercebidos. Preparados. A palavra apercebidos é preparados. Porque a hora em que não cuidais. O filho do homem virá. Agora eu vou ler também Lucas. Uma passagem paralela. Que fala da advertência também. Lucas capítulo 17. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Só que aqui tem mais detalhes. Comiam. Bebiam. Compravam. Vendiam. Plantavam. E edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma. Choveu do céu. Fogo. E enxofre. E destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Naquele dia quem estiver no eirado. E tiver os seus bens em casa. Não desça para tirá-los. E de igual modo quem estiver no campo. Não volte para trás. Quem estiver. No quintal. E chegar esse momento. Não volte para casa para pegar o seu celular. Porque eu sei o que você quer. Você espera ser arrebatado. E no momento do arrebatamento você quer tirar um selfie. Eu sei. Eu conheço você. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que é mulher de Ló? Mulher de Ló não se preparava não. Na verdade os anjos foram lá. E daí teve aquele episódio de noite. Não vou entrar em detalhes. Pode ler isso. Em Gênesis. Daí. No dia seguinte de manhã. Os anjos falavam. Você tem que agora sair rápido. Vai cair fogo e enxofre. E lá. Eles lá. Se arrastando. Demorando. Daí a mulher de Ló. Estava lá na cozinha. Arrumando lá as panelas. Arrumando o seu tupperware. Não sei o que lá. E os anjos. Pegaram na mão. Saiu agora. E daí. Foram. Daí Ló. Daí vão para os montes. Ló falou. Eu sou homem de cidade. Eu não quero ficar no monte. É muito difícil para mim. Tem uma cidadezinha aí perto. Posso ir lá. Tá bom. Vai lá. E quando estavam indo. A caminho. Caiu fogo e enxofre. E os anjos falaram. Não olhe para trás. Daí quando caiu fogo e enxofre. A mulher de Ló. Ai minhas panelas. E virou uma estátua de sal. Ai fala do coração. Como é que está o seu coração? Você está na igreja hoje. Você é filho de Deus. O seu coração está no mundo? Ou o seu coração está no reino de Deus? Isso é um indício de que você está se preparando. Os filhos de Israel saíram do Egito. Eles foram salvos do anjo exterminador. Eles cruzaram o mar vermelho. Estavam no deserto. Daí lá pelas tantas no meio ali do deserto. Dando voltas. Porque eles foram rebeldes. Não quiseram entrar na terra de Canaã. E Deus fez todo mundo rodar pelo deserto. Rodiar pelo deserto. Por 40 anos. Até que todos caíssem mortos. Naquela primeira geração. Daí num dia estava lá todo mundo. Daí o povo falou. Ai que saudade. Quando a gente estava no Egito. Tinha carne para comer. Me lembro dos pepinos. Cebolas. Alhos. Eles se esqueceram que estavam debaixo da escravidão. Que choravam o dia todo. Clamavam o dia todo a Deus. Ah tinha carne para. A vontade. Eu sei que lá. Estavam lá cobiçando as coisas do Egito. Ou seja. Eles saíram do Egito. Mas o Egito não saiu deles. O mundo já saiu do seu coração? Deus salvou você do mundo. Mas o mundo saiu do seu coração? Se o mundo estiver no nosso coração. Nós não estamos preparados. E Paulo também fala. Quanto em relação a corrida. Hebreus capítulo 12. Portanto também vós. Também nós visto que temos a rodear-nos. Tão grande nuvem de testemunhas. Desembarassando-nos. De todo o peso. E do pecado. Que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. Essa palavra proposta aqui pode levar você a entender errado. Não é uma proposta. Eu tenho uma proposta para você não. Aqui é proposta. Ou seja. A tradução mais correta hoje no português contemporâneo seria. A carreira que está colocada à nossa frente. A carreira que está diante de você. A nossa frente uma carreira. Nós temos que correr. Mas para isso temos que tirar de nós todo o peso que nos assedia. Você pode ver os corredores modernos. A roupa que eles usam é para eliminar o atrito. Podem ganhar um centésimo de segundo. Para bater o recorde. Os nadadores também se depilam. Porque até os cabelos da pele atrasam. Então tem que tirar de nós todo o peso que nos assedia.